A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Cepinho, DJ de novo, porra, tá ligado? Tá sentindo nessa piranha, oi, oi, eu não pego pra me parar então Tá que cê pediu, aguenta, agora aguenta, vim, tem que pedir, então lá vai eu Só não pede pra parar, tem cara e vou te maltratar, tem cara e vou te maltratar Hoje o povo vai sair de nada, hoje o povo vai sair de nada E é sabatão, sabatão, sabatão Hoje o bailão tá lotado de tcheca Atrosurta, ela vazia no raiva na inimiga dela Atrosurta, ela vazia no raiva na inimiga dela Desdobrida, desdobrida Antigamente eu tá ligado de Mas o último ano de noite você tá ligado, não vê A história vai ser para bem, vai ser A língua te maltratar Só não pede o teu pará, eu falei que cê é com o meu A língua te maltratar Só não pede o teu pará, eu falei que cê é com o meu Ae, foi aqui do momento Que ele pique aquelas coisas, mena Bota, 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 b Sem carinho vou te maltratar Hoje tu vai sair inchada Sem carinho vou te maltratar Só não pede pra parar Só não pede, só não pede pra parar Sem carinho vou te maltratar E é sabadão, sabadão, sabadão Hoje o bailão tá lotado de checa Atrosu, ela vazia no raiva na inimiga dela Atrosu, ela vazia no raiva na inimiga dela Dos lobis, ah, ah, que novinho tá Antiga venta tá ligado de Mas o final de noite cê tá ligado, não vê Só não pede pro baralvo de checa Atrosu, ela vazia no raiva na inimiga dela Atrosu, ela vazia no raiva na inimiga dela E aí